Tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar Silêncio, não diga de nada, só faça beijo Se não der pra cantar, não canta, se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta, só não para de respirar O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá Daqui a pouco a gente vai voltar Obrigado